Música 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 É, eu tenho TP também de cover Eu vou pra cima do Nara O Gare tá querendo dar B mano Olha, ele começou a subir Eu passo para ele Tá Música E na pedrada Garante um abate Vou pegar Vou pegar Peguei Eles estão começando a subir Deixa no barril, deixa no barril Não tem como ver Eles estão aqui Ah Eu acho que eles estão mortos O time da Red Acaba sendo enroscado E a galera da Vorax Responde muito bem Já tem um double Vem pra mais um abate São três eliminações A favor da Vorax Aonde que foi o Aegis Pra conseguir essa kill? Ainda mais Tirou o FNB do barril do Gigo Faltou a coordenação E agora olha o Oz pra fazer a jogada Ah, vem de boa Eu vou aí também Vai subir Eu também mais Deu uma tragédia agora Vai um looping E o time da Vorax Faz aí um Ace Não oficial Esquitou Todos os jogadores da Red Que foram eliminados Nessa sequência Galho ativou o bagulho aqui no mid Ah, eles estão tampando a torre ali Ah é? Eles estão batendo o mid Eu estou chegando Eu estou chegando Tem que escolher um lugar Acho que a gente só perde o double Acho que a gente só perdeu o double Olha o goals Olha Peguei o gol Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Luta, luta, luta Mata, luta, luta, luta Eu estou usando ali embaixo Ele tem flash, olha só Olha, eu bato muito Eu bato muito Eu estou muito Galho sem flash Galho sem flash Eu tenho flash, velho Pra mim eu já mato todo mundo Galho, 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 galho Não vai vir aqui, não vai vir aqui A galera da Red Começa a ser obliterada em Summoner Drift O Aegis tenta seguir Mas não tem como Também é eliminado Quatro abates pra Vorax Que avança e pune pelo meio do mapa Tenta pular pra longe a FNB Ele ainda é perseguido Mas a Vorax vem chegando Na backline O As faz uma melhor entrada O Titã é encontrado Pelo Maxo Casas Já foi eliminado Desconto do time da Red Será que é suficiente? Cachal está inteiro Não deixa os adversários jogarem A Vorax vai pressionando Eles querem fechar o jogo Só tem o Jojo e o Aegis Não tem mais no Jojo E grita xê 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 Vitória da Vorax Excelente partida da Vorax Excelente partida da Vorax Excelente partida da Vorax Eu vou dar W Ó Ó O JP não vai conseguir crachar Ele está sem Ela morreu aqui no bot Vai Tá Tá morto Tem que mudar 5 SS do bot Suave Suave Sua cara puxou É que eu preciso Acho que eu faço o Krabi Ele está aqui E aí Avenger? Tô indo Eu chego primeiro Cada morro aqui também Tô chegando Ele pode virar em mim Deixa ele estacar Deixa ele estacar A gente quer engajar Ou quer esperar ele entrar? Não quer Quer engajar Pode ir Leona Mata a Leona Vou entrar Leona Eu tô out Eu tô out Eu tô out Vai saindo Vai saindo Vai saindo Vai saindo Só sai mano Só sai Figo bom atorboamento Vai ter um brigada Pra deixar ali pela parede Pra poder ir pro outro lado Ainda fica o Arauto na mão da Red Mas é a Kabum Quem tira duas eliminações em cima de uma Eu fico pra pegar ele Volta ele Volta ele Acho que o JP morre aqui Eu vou dar EW nele Dar EW O JP morreu O JP morreu Boa Você morre? Não Não né? Suave O Olaf não apareceu O Olaf? Eu tô chegando O Victor tá descendo por aqui Vai pra baixo Vai pra baixo Não tenho nada nele Tá ok Baixa em mid 1 Sei lá Eu pego ele Sem flash Sem flash Tô correndo aí Deixa eu só... Só matei Jorge Se matou? Aham Tá Levantou aí Alguém tem que também defender Defender o Toto lá Vem O Giggle Flash do Victor Muito bem engage Boa Boa Esse ETB tava morto também É também acho velho Mas dá pra levar Não eles tão aqui pô A Zaya tá no mid A Zaya tá no mid A Zaya tá no mid Tô chegando aí velho Tô aqui Tô aqui também velho Tô aqui Olha o Olaf Olha o Olaf Vai nele Vai nele Eu tenho ult nele velho Boa guys Faz tudo Tô chegando Ela tá sem cuidado Ele tá sem cuidado É LUTO É LUTO Eu tenho que sair velho Flash da Zaya O Titã Contra o DSAVE O DSAVE Leva melhor Sem virar o BOOM Eliminado também Não antes de levar seu double kill Mas olha quem chega Pra fechar a festa É o Wizer Gastar tudo no bar Foi uma chula Foi uma chula Não vai ter que flipar pô Vai ter que flipar Só flipar mano Ele não tá aqui não Termina 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 Olha esse cara aqui Olha o Victor Mata o Victor Victor Boa boa Não vou mais Faita pra cima Eles tão vindo pro baixo Faita pra cima Faita pra baixo Eu vou Eu vou Dá pra ir Tem ult Tem ult Tem ult Olha a perna dela Olha a Zaya Olha a Zaya Dá pra continuar Eu tenho Eu tenho Eu tô indo Faz ult dela Ao GP 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 Respeita Caralho É Oi Leve Maravilhosa Essa caixa Ace Do time Na Red Acabou Foi Obliterada Dudu O outro tá longe O outro tá longe Vira Vira Leona 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 Vai pra trás Calma Calma Espera o stun dele Olha a Zaya Só vem pra trás A gente não precisa lutar aqui A gente não precisa lutar aqui Olha o ult do GP Olha Olha o GP Cuidado Cuidado Faita comigo Faita comigo Faita comigo Deixa eu me ralar Deixa eu me ralar A alma fica na mão da Kabum Mas a base vai ficando na mão da Red A primeira torre vai caindo O inibidor também vai ao chão As voltas a base vão acontecendo por aqui Dudu E o Team da Red recua Termina Termina Eu acho que vai ter que terminar mano Termina 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 Faita pra mim Faita pra mim Victor 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 Gizer Não tá Faita comigo Faita comigo Ah Dentro do covil Quem acaba caindo é o Avenger O Giggle fica sem vira e vai descindo O DSAVE tira um double kill em suas mãos O time da Kabum garante eliminações mas perde esse Baron Olha o Leona, vai apertando para trás, vai saindo. Resetou o dragão. Resetou? Resetou, tá suave. Tá suave. O Aedes trabalha junto com a Avenger no top, essa torre vai caindo, o inibidor da rota do meio aqui também vai descendo, os 3 inibis e a base da Kabum vão ficar expostos aos minions que vem agora do time da Red. É para virar, tá? Vira, 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 vira. Olha a Zaya, olha a Zaya, olha a Zaya, olha a Zaya, olha a Zaya. Olha o seu GP. Estou tentando entrar nela. Olha o GP, mata o GP, mata o GP. Isso nem a Zaya, ele vai morrendo. Eu estou morrendo. O Acer vai sendo eliminado, ele já já volta a vida. O Kiko vai à frente tentar trabalhar o dano. Mais uma vez vai passar o Rez, o Jojo no meio de todos os Zayas vai ser eliminado. O time da Kabum vem para poder virar a luta a seu favor, para poder tentar trabalhar o milagre dentro de Summer's Rift, Dudu! Olha a base da equipe da Kaboom, será que cai essa torre e chega o Aizer aqui pra defender? Eles saltaram? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Só vai, só vai Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tiro o Vick Eu morri Mata o Vick, sem zonias Sem zonias Não dá over, vai saindo, vai saindo, vai saindo Mata o Vick, sai, 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 sai Tá suave, a gente atrasou muito o Drake deles Caralho! Vai tomar no Guler Eles já vão perder o Drake Dá o Titã, o Tazaya Tá morreu, tá morreu Matou, matou, Gigo, Gigo, vamos pro Nexus Sim, 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 só vem, só vem Tô indo, tô indo, tô tentando, tô tentando Só bate A gente não consegue não, a gente não consegue Só volta, se não consegue, só volta Wiser e Ebro trabalham pra cima do Aestis e do Gigo Aqui na rota do meio A gente vê o time da Kaboom conseguindo Desentejo, conseguindo recuar Um abate no atirador de cada lado Tem segredo E o Gigo Tepa, véi Ó, ó, ó Tepa, Gigo Ó, zai, 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 zai Volta, 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 volta Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Eu dou GG, eu dou GG Para o B deles, só para o B deles Só para o B deles Para que é GG, para que é GG Para que é GG, para que é GG Para que é GG, para que é GG É GG, acabou Nice Nice, velho VEM Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri